Fala aí pessoal, aqui eu estou fazendo um vídeo sobre viagem no tempo, eu vou mandar de resposta para o Guilherme Tomchil para o vídeo da relatividade especial e esse vídeo ele não vai ser exatamente como eu queria, eu queria fazer uma coisa mais profunda, mais técnica, mas eu não vou ter tempo para isso, algumas coisas que podem atrapalhar é o fato de eu não ser físico, cometer alguns equívocos, mas como isso é um videolog, eu me sinto mais à vontade de errar, a dizer minha opinião, a pessoa ao saber que é um videolog, ela já espera esse tipo de coisa. Bem, para ser sincera, a única coisa que me interessa mesmo em sobre usufruir da viagem no tempo seria uma coisa bem estranha, seria, por exemplo, eu poder ir no passado, trazer o meu avô de volta e curar a doença dele em medicina, um primo meu que morreu, esse é o meu real interesse que eu teria da existência da viagem no tempo. é, 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 essa, como é que eu vou dizer, essa vontade do ser humano de não querer morrer, esse instinto de sobrevivência faz ele querer coisas como imortalidade, viagem no tempo, então, esse é o meu maior interesse. Então, é, tem alguns modelos que eu acho que seria possível, que eu acho não, que já teorizaram que seria possível, eu vou citar só o, somente o deslocamento de massas, vamos, vamos imaginar que o tempo, é, nada mais do que o movimento das partículas, certo? É, vamos supor que eu conseguisse, sei lá, um buraco negro que tivesse uma gravidade o suficiente para inverter o movimento atômico de nossa galáxia e pudesse voltar no tempo, certo? Voltasse no tempo. Isso ia surgir alguns problemas. O problema é que se eu tivesse dentro dessa galáxia, eu também voltaria no tempo, minha memória retoraria no tempo e ficaria um loop infinito, talvez, fazendo a viagem no tempo inútil, porque o ideal é que você teria, teria que estar fora desse campo de deslocamento de massa que você tem que mudar. Lembrando que o tempo é referencial, então, é, você tem que estar, você tem que estar fora desse referencial, pra, pra poder observar essa mudança de tempo, poder usufruir alguma coisa. Outro problema que pode surgir é que, é, pode ser que o, o destino das partículas não seja determinista. Como assim? É, se a relevância do movimento de partículas, de estar grandes eventos no futuro, é, escala quântica, você não teria que mudar somente o, a posição somente dos átomos, mas as micropartículas também, as, micropartículas não, perdão, as subpartículas, escala quântica. Isso aí, eu acho que seria um problema, embora, pode ser que não seja, certo? Essa seria uma volta, uma forma de voltar no tempo, a, a, o deslocamento de massa, mas eu só consigo imaginar essa. Eu não entendo bem como é que funciona o buraco de minhoca, a não ser que o universo seja como a Aster propôs, os rios congelados, eu não, eu tenho, eu tenho dificuldade pra acreditar nisso, unido a minha ignorância sobre o assunto, é óbvio. É, eu vejo o tempo como, como só a modificação da matéria, é, o conceito do senso comum que temos do tempo, é, ele é, ele é uma abstração humana, eu acho, eu acredito que a, a natureza não corresponde a essa abstração, portanto, é, eu acredito, é, eu vou mandar a real, é como se o tempo pra natureza não existisse, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, eu, o tempo é uma abstração humana por uma coisa que já acontece na natureza, que é a modificação da matéria constante, então é, se você reparar nos filmes, de volta para o futuro, não sei o que, eles viajam no tempo, dá a impressão que existe uma dimensão lá no passado, é, que tá acontecendo uma coisa e aqui tá acontecendo outra, eu não acredito nisso, eu acredito que é tudo uma coisa só, é, e apenas a matéria em constante, em constante movimento, então a, então a única forma que eu vejo de viajar no tempo, forma bruta, não tecnologia para viajar no tempo, seria, seria deslocamento de massa, inverter a posição atômica até a posição anterior, até chegar no momento do tempo que eu quero, logo eu teria que tá fora desse referencial, e, é, tecnologia poderia sugerir várias, eu não gosto de repetir o que já falava em outros vídeos, buraco de minhoca, é, navegar em ondas, é, ondas de, como é que eu vou dizer, como é que ele chama, aquelas ondas, que poderiam distorcer o espaço de tempo, eu não sei o nome, desculpa, é, curvatura espacial, isso seria, bem difícil, apesar que o Guilherme Tamestil mostrou um link, que já estão desenvolvendo algo parecido, então, é, é, outra forma que eu pensei sobre viagem no tempo, seria, de uma maneira, uma maneira, como é que eu vou dizer assim, uma maneira digital, vamos supor que seja impossível você reproduzir o deslocamento de massa invertido, é, mas que você pudesse simular uma realidade dentro do computador, com as mesmas constantes do universo que gerou o Big Bang, vamos supor que você pudesse fazer uma matrix, essa matrix pudesse simular, é, a origem do Big Bang, até o ponto que você quisesse, correto? é, você teria que ter todos os dados das constantes do universo no início, eu tô, eu tô viajando isso aqui, isso aqui é impossível, gente, deixa eu te falar, é só, só tô sugerindo, se fosse possível, como seria, você teria que ter todos os dados das constantes do universo, incluindo a escala quântica de posições, até o tempo que você queria, obter a, você teria que fazer a simulação de todas as leis, e teria também que, ser conhecedor de toda a massa do universo, toda a massa e energia do universo, então, essa seria outra forma, só que ia gerar os problemas, o que que ia acontecer, quando eu tivesse lá, viajando no tempo, verificando, eu poderia ver, qualquer posição, igual naquele filme, déjà vu, o que aconteceria se eu visse, eu mesmo, é, mexendo no tempo, será que eu tomaria decisões? Será que no futuro eu poderia tomar decisões diferentes do que eu ia fazer com o tempo? Aí já, já era um paradoxo de indecisão, porque não sabemos se o universo é determinista ou indeterminista, tudo indica que ele é indeterminista, o que deixou com a cuca mais virada ainda, mas, uma das coisas que eu acredito que não aconteceria, seria o paradoxo da mãe, o que seria o paradoxo da mãe, ou o paradoxo do avô, como você conhece? Seria você ir no passado, evitar que sua mãe ou seus avós se conhecessem, alguns acham que isso, é, evitaria que você nascesse, já eu acho que não, por quê? É, imagine que o tempo é deslocamento de massa, então, eu fiz mais ou menos aqui uma ilustração, seria algo desse tipo assim, essas duas bolinhas brancas, são seus pais, ou seus avós, você decide, e essa bolinha escura é você, quando você voltasse no tempo, a flecha voltando aí que você está vendo, você ia gerar um deslocamento de massa, que ia impedir que seus pais conhecessem, só que isso não ia fazer com que você desaparecesse, porque essa ideia de tempo e dimensão, geralmente você só vê em filmes, quando você voltasse no tempo, essa flecha voltando aí, eu acredito que a única consequência é que você seria um anônimo, porque essa faixa do tempo aqui, que você estaria desaparecido, você evitaria que você nascesse, mas nessa faixa de tempo aqui, mas como você poderia evitar o seu nascimento? Simples, esse evento já aconteceu quando você foi no passado, só que ninguém teria conhecimento da sua existência, esse é o único efeito que o paradoxo do avô da mãe, da mãe, para mim acontecesse, eu planejei fazer uma maquete, uma máquina do tempo, um modelo de máquina do tempo de brincadeira, mas isso foi tudo que eu consegui fazer, uma ilustração, espero que você tenha entendido, se não entendeu, eu quero que você coloque nos comentários, tá aí pessoal, o vídeo sobre viagem no tempo, não é como eu queria, não é como eu queria ter feito, mas esse improviso permite que eu faça vídeos de maiores quantidades, valeu galera, se gostou do vídeo, se inscreva, comente, avalie, divulgue nas redes sociais, tchau.